A frente fria que chega do norte da Argentina fez a nebulosidade aumentar no estado nesta quarta-feira, o que traz chuva para todo o território. No oeste, ela começou já de madrugada, chegando pela manhã no leste. Há possibilidade de trovoadas e vendavais pela tarde, além de acumulados. Apesar disso, as temperaturas seguem estáveis, caindo apenas à noite. Em Porto Alegre, fez 11 graus esta manhã e a máxima chega a 23 esta tarde. Em Bagé, faz mais frio, 10 graus, com máxima em 16. E em Carazinho, termômetros variando entre 9 e 19 graus. 8 de agosto é o dia do pedestre, momento de fazer um alerta para os altos índices de atropelamento na capital gaúcha. Nos primeiros sete meses do ano, foram 469 casos, com 18 vítimas fatais. Só em julho, 85 pessoas ficaram feridas e houve um óbito. Uma ação da EPTC nesta quarta-feira alertou para o uso do celular como uma das causas dos atropelamentos. O manuseio do telefone ao volante é considerado infração gravíssima e prevê pagamento de multa de R$ 293,47 e sete pontos na carteira. A gente está intensificando, neste mês todo, uma campanha da EPTC focada na proibição da utilização do celular, onde a gente está com caráter educativo. O condutor tem que estar focado na direção, na condução do veículo, sem estar desatento, sem estar utilizando qualquer outro tipo de mídia. Ele tem que estar ali, naquele momento, focado na condução do veículo. Mas o risco também é grande quando pedestres atravessam as ruas olhando para a tela ou com fones de ouvido, tornando-se mais suscetíveis a acidentes. Por isso, nunca é demais reforçar os cuidados com a própria segurança. E sempre olhar a sinaleira, cuidar, porque a gente, às vezes, tem carros que não respeitam realmente os pedestres. Mas, vamos lá, tudo é educação, né? E o uso do celular na hora de atravessar? Olha, isso aí é que é um problema, acho que nacional, né? Mas a gente tenta se policiar e se cuidar, né? Mas eu sempre me cuido quando for atravessar qualquer travessia assim e não estar com o telefone, né?